Como mostrar pasta ou itens ocultos no Windows 11? Fala galera, beleza? Leonardo Paevo de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu ensino como você pode deixar uma pasta ou item oculto e também como visualizar essa pasta ou item oculto. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já estou aqui na pasta imagens, tá? Primeiro eu vou fazer com que essa pasta fique oculta. Vou deixar essa pasta oculta. Como é que eu faço, Léo? Vai clicar com o botão direito no mouse e vai escolher a opção mostrar mais opções. Vai clicar e vai clicar aqui em propriedades. Em propriedades, você vai escolher a guia geral, tá? Aqui em cima na guia geral e vai colocar o atributo dela como oculto. Tá vendo que ela não está oculta, tá? Então você vai dar um clique e vai aplicar. Ele vai perguntar se vai aplicar as alterações apenas nessa pasta ou em todas as pastas, subpastas e arquivos, tá? Então você vai escolher a segunda opção para aplicar em tudo. Tanto nessa pasta como nas subpastas dentro dessa pasta. Então eu vou clicar aqui em OK e ela vai subir. A pasta sumiu, tá? Porque ela ficou oculta e você não consegue mais visualizar aqui no Windows 11. Léo, agora eu quero ver essa pasta novamente. Eu quero desocultar ela, tá? Eu me enganei e não quero colocar ela como oculta. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui embaixo na barra de tarefas. E vai escolher essa opção aqui da lupa, tá bom? Vai dar um clique. E na opção digite aqui para pesquisar, você vai digitar a palavra pasta. Vai procurar a palavra pasta, tá? E vai escolher essa opção. Opções do explorador de arquivos. Então essa opção aqui, ó. Opções do explorador de arquivos. Vai clicar em abrir. E vai escolher a segunda opção aqui em cima na guia, tá? Modo de exibição. Vai descer. Até achar essa opção de pastas e arquivos ocultos. Aqui, você vai visualizar todos os itens ou pastas ocultas no seu sistema. Então eu vou clicar aqui em mostrar pastas e arquivos ocultos. E vou clicar em aplicar. Você vai reparar que minha pasta vai voltar novamente. Ó, a pasta voltou novamente. E vocês reparem que ela está com uma cor diferente. Ou seja, ela está oculta ainda, tá? Ela não está com uma outra pasta. Ela é uma pasta oculta. Ela só está aparecendo porque eu habilitei essa função, tá? Para mostrar pastas e arquivos ocultos. E eu quero deixar ela normal novamente, tá? Não quero ocultar essa pasta. Vai clicar com o botão direito, tá? Vai clicar em cima da pasta e vai clicar em mostrar mais opções. Vai clicar novamente em propriedades. E agora você vai tirar essa marcação de oculto, tá? Vai desmarcar essa opção de oculto. Vai clicar novamente no botão aplicar. Vai clicar na opção aplicar as alterações já a essa pasta, subpastas e arquivos. E vai clicar em OK. E reparem que ela vai mudar de cor. E vai voltar novamente a ser uma pasta normal, tá? Com a visualização normal. Vou clicar em OK e pronto. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!